Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de Cimarães, para quem não conhece, eu sou o João Francisco Galera, eu estou ainda em Minas, eu estou chegando da rua aqui agora, aí lá no centro, eu passando lá e eles me apresentaram O pessoal vendendo, aí me apresentaram esse tipo de capitalização aqui ó, o Legal Cap E eu comprei galera, porque é uma edição especial aqui de Dias Mães, eu achei muito interessante ó R$ 3,00 o valor do bilhete, é o monte de prêmio que está aqui ó Então, eu comprei para poder ver né, vai concorrer amanhã, que é no domingo, hoje é sábado Então, eu vou fazer o vídeo, já que eu faço aí do sorte online, como eu pagarei com a pós do sorte online Em busca aí de um prêmio para melhorar a vida, aí eu vou trazer, eu conheço o nosso lá do Espírito Santo Que é o Cap Chapa Cap, então galera, vamos esperar amanhã né, diz que o sorteio é ao vivo, tá aqui a descrição Sorteio é ao vivo, 9 da manhã, então vamos esperar, amanhã que é domingo, dia das mães E desde já agradecer aí a todas as mães, um feliz dia das mães É dia das mães todo dia, mas já que tem um dia específico, antecipando aí para todas as mães inscrito e não inscrito Que vem aqui no meu canal, ver meus vídeos, um feliz dia das mães para todos, para todas né E vou desligar aqui e esperar, amanhã eu volto conferindo, para ver quem sabe né Que eu não consiga fazer um prêmio, vamos ver como que é o resultado, vamos ver como que vai dar aqui Então galera, vou esperar você e até amanhã E aí galera, continuando aqui o vídeo do Legal Cap, eu estou aqui dentro já do site E vamos conferir né, olhando bem aqui galera, se trata de um tipo de capitalização É igual ao lado do Cap Chapa Cap e do Espírito Santo mesmo Você compra e acaba doando esse bilhete para as instituições Daqui um ano, pelo número aqui do certificado, eles resgatam e é doado né Além de concorrer o prêmio, ainda ajuda instituições de caridade aí da cidade Eu não vou entrar em detalhes não, o vídeo aqui é que eu comprei, me apresentaram isso ontem Não conheci o daqui de Minas E como está R$ 3,00 a edição especial do dia das mães Eu resolvi comprar E estou aqui na página Eu acredito que consegue comprar de qualquer lugar do Brasil Pela internet tá Depois vou ver isso aqui Realmente se consegue comprar, pessoa de outro estado Então vamos lá galera, o vídeo vai ficar longo, vamos ver o que não interessa Vamos ver o resultado Ah, está aqui ó Resultado da última extração de número 41 No dia 9 de 5 de 2021, hoje O bom galera, tiver essa caneta para poder marcar Não tem nenhuma caneta aqui Mas pelos números aqui do primeiro prêmio Para você saber, atrás do bilhete Tá primeiro, segundo, terceiro prêmio E quarto prêmio E os números tá aqui na tela Passou no mouse aqui ó É, olhando aqui Não tá em ordem, deixa eu ver 4, 4 eu fiz É galera, não ganhei não Primeiro prêmio não deu Só pra olhar aqui Que tem que ser a cartela toda Já que tá faltando o número Então já perdi né Tem que dar os 25 pontos aqui Já tô vendo que tem um número É fácil, só você olhar aqui ó O número que tá aqui e já não estiver lá Já perdeu Umzinho já perdeu Não precisa conferir tudo Porque tem que ser todos os números É, exemplo aqui ó 25 eu tenho aqui Ó, 25 aqui não tenho Então já perdi É, a mesma coisa com os outros Então eu não ganhei Mas tá aí Eu achei muito interessante É, dá pra olhar Deixa eu ver Se é igual ao Chabacap mesmo Dá pra olhar aqui Os ganhadores Esse aqui Ah, veja os ganhadores Aqui embaixo ó Vou ver os ganhadores Se não quer conferir pelo número Dá pra conferir pelo ganhador Deixa eu ver se eu tiro Esse negócio daqui Deu pra tirar Ah, rapaz Tá aqui Deu subir a tela Ah, tá aqui Os ganhadores ó Edição 41 9 do 5 O número do título Ó, o número da ganhadora Não vou falar aqui tá Ó, 3 Marias cara Saiu tá Ganhador de 3 Marias Aqui ó Penso que não foi eu Eita, deixa eu ver mais É Três Marias Coração de Jesus São Jorge e Três Marias Aqui perto também E Pirapora Só pra vocês terem aí galera Que é Só concorre o pessoal Que compra aqui no No estado de Minas Igual Capixaba Que concorre só Com o estado de Espírito Santo Obviamente né Então meu nome não tá Incluído aqui Eu já tinha Confiei pelo número Que não tinha ganhado E só tô olhando Que é a lista dos ganhadores O giro da sorte Ah, tem o giro da sorte Também galera ó O giro da sorte Montes claros Eita, sou longe hein É também Não deu o giro da sorte Pra mim também não É um joguinho legal Bom É barato Concorrer Fazendo o mexendai Aqui Nem conheço o jogo E tô fazendo mexendai Mas é isso Eu achei interessante Assim ó Vou levar pro meu canal Que como eu posto Tudo que eu faço Resolvi colocar Esse vídeo aqui Pra galera Quem sabe Eu não dava um prêmio E mostrando aqui Na íntegra Pra galera É Mas a sorte Não tá comigo não Isso aí galera O vídeo de hoje Só foi isso mesmo Mostrando aqui O meu O título de capitalização Que eu comprei Em Minas Gerais Tentando a sorte E quando eu chegar No Espírito Santo Eu vou comprar O capixá pra capa Já que eu fiz O daqui Eu vou fazer O do Espírito Santo também O vídeo do Espírito Santo também E aí galera Você que chegou Nesse vídeo aqui É Deixe seu like Né Deixe seus comentários Se você já conhecia Se você for de Minas Tá vendo esse vídeo aí Se você foi Do canto do Brasil É Fala aí Qual da sua cidade O nome aí Do seu estado Desse tipo de capitalização Que tem aí Né Deixe nos comentários Aí rapidinho E se não for inscrito Convidar você Chegou no meu canal É Viu os vídeos Se inscreva aí Pra ajudar a gente Chegar Aos 10 mil Nós estamos com a meta De 10 mil inscritos Ajuda a gente A gente bater Essa contagem De escrita aí Fechou Desde já Agradeço a todos E um feliz dia da mãe Pra todas as mães Do Brasil E do mundo E eu espero vocês No próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.